O projeto médico voluntário faz um atendimento por todo o Brasil e mais uma vez vem até Confresa. O atendimento está acontecendo aqui na Câmara Municipal. No ano passado foram mais de 800 pessoas atendidas. A expectativa é que esse ano também chegue mais de 800 pessoas que passam aqui pela Câmara pelo oftalmologista. Nós conversamos com o coordenador do projeto que fala a importância desse projeto para a sociedade mais carente. Já é o terceiro ano, sempre nessa parceria com a Câmara Municipal. Todas as vezes a gente esteve com o Cristiano. Então, assim, é terceiro ano. A gente fica muito feliz por estar mais dessa vez. Sendo que o primeiro ano foram mais de mil pessoas atendidas. O segundo ano, ano passado, deu mais de 800 pessoas. E a gente pensa que até sexta-feira nós vamos atender aproximadamente umas 800 pessoas também. Agora, quantos dias de atendimento aqui? Cinco dias. Começou ontem, segunda-feira, vai até sexta-feira. O objetivo desse projeto? É alcançar as pessoas mais carentes. Esse projeto é exatamente para trazer igualdade social. Sabemos que tem aquelas pessoas que não têm acesso a uma clínica particular, porque não têm o dinheiro para pagar essa consulta. Então, esse projeto foi levantado através de uma ideia de médicos no Brasil inteiro, pois são mais de 120 médicos que compõem o projeto Médicos Voluntários da Visão para alcançar exatamente essas pessoas mais carentes. E atende por todo o Brasil? Todo o Brasil. Todos os lugares. Cada estado com a sua coordenação. Mato Grosso a gente coordena já há três anos, mas já coordenei Acre, já coordenei Rondônia. E aí, há três anos atrás, fui convidado para assumir Mato Grosso e estamos aí levando o atendimento em todas as cidades. Também conversamos com o presidente da Câmara, Cristiano Lochaice, que fala desta parceria, que é o terceiro ano consecutivo. É uma parceria que a gente vem já ao terceiro ano, eu conto ao presidente da Câmara Municipal, representante do Poder Legislativo do município de Confresa, que nós vem fazendo essa parceria com a visão solidária. Que é como o nosso amigo Feitosa falou, quero aqui até agradecer ele, por a gente estar fazendo essa parceria pelo terceiro ano. No primeiro ano, Lá, atendemos mais de mil pessoas. O ano passado, o segundo ano, atendemos mais de 800 pessoas e esse ano nós queremos chegar também, no mínimo, atender 800 pessoas daqui até sexta-feira. São cinco dias aqui na Câmara Municipal. É um projeto importante para pessoas carentes, é um projeto assistencialista, que a gente vem fazendo esse trabalho aí para ajudar as pessoas carentes que não têm condições de pagar. Então, diminui bastante, porque não paga a consulta. Então, praticamente, ajuda as pessoas e o óculos também cai praticamente pela metade do preço. Então, é um projeto que a gente aderiu ele com vontade mesmo. Estamos aí já no terceiro ano, ajudando a população carente de Confresa. Quem quiser, tiver oportunidade, é só vir aqui na hora que vai ser consultado. Só vir aqui na Câmara, procuro o Feitosa, me procura eu aqui. Estamos aqui à expulsão até sexta-feira, às 17 horas, no horário, na parte da manhã, das 8 às 11, e na parte da tarde, das 13 às 17. A Câmara Municipal está de portas abertas para atender todos que estão precisando, necessitando aí de um oftalmologista. O oftalmologista, que está fazendo atendimento aqui na Câmara, também fala da importância desse trabalho. Ah, é muito bom, porque a gente consegue ajudar bastante a população aí, que não tem acesso, muitas vezes, fácil a uma simples refração, né? Consegue diagnosticar também algumas patologias, que não é só o óculos, que precisa de um tratamento mais adequado, acompanhamento, que previne a cegueira, né? Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo. E hoje, aqui, em Confraça, para fazer esse atendimento? Sim, sim, com muito prazer. Qual a importância desse projeto para a sociedade? Ah, é muito bom, porque, principalmente, para melhorar a qualidade de vida da população, né? Que consegue ter uma maior independência, os pacientes idosos, enxergando melhor, simples exame de óculos, e, principalmente, para poder diagnosticar algumas doenças, né? Que não é só o óculos, para poder acompanhar e prevenir a cegueira, né? Ah, isso é muito bom, porque é um incentivo à saúde, né? Ocular da população. A Câmara Municipal fazendo sua parte aí, o doutor Cristiano ajudando a gente bastante, queria até agradecer. Eu acho muito benéfico para toda a Confresa, essa parceria aí que nós estamos fazendo. Legenda Adriana Zanotto